Uma qualidade... Eu acho que a maior qualidade da Graça é que ela é uma menina muito sonhadora. O fato de ser muito apaixonado. É a generosidade, o amor que ele tem pra dar. Faz qualquer coisa pela família. É o amor que ela dá pra família dela, assim. Eu acho que essa paixão que ele sente é muito boa, mas acho que pode atrapalhar muito também. O problema é que pra alcançar esses sonhos, ela se torna uma pessoa muito ambiciosa. E acho que isso é o seu maior defeito. E o defeito é que ela mente. Eu acho que talvez a resiliência dela possa ser um defeito. Ela aguenta, às vezes, muita coisa que ela não deveria aguentar. E o grande defeito dele, a falta de habilidade na comunicação. Eu tô contando os dias pra estreia de Terra e Paixão. Vocês vão me assistir? Por favor, galera. Digo que sim. Beijo, espero vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.